Olá, eu sou o Luiz Eng, sou responsável por esse bate-papo aqui do QCast com vocês, e junto com inovadores do mercado de automação, coleta de dados, eficiência de processo, temos como objetivo trazer para vocês o QCast, muito além dos códigos de barras, onde temas ligados à inovação, à eficiência de processos, à melhoria contínua, à inovação em sistemas novos de fluxos de trabalho, aparecem todo dia, e esse é um canal onde vocês podem encontrar essa informação de maneira muito objetiva. O nosso podcast não é para ser longo, ele é um podcast para ser curto, para você escutar durante um café, escutar durante uma ida para o trabalho, uma viagem curta, então, para aproveitar o tempo de vocês da melhor maneira, e a gente escolheu o tema de inovação como sendo um tema bastante importante, visto que a curva de novos processos, de novas adoções de tecnologia, a cada ano que passa só tem se acentuado, então, certamente, inovação tem sido um tema muito relevante na vida da gente. E hoje, seguindo o nosso último podcast que a gente fez com o Vanderlei, que é o General Manager da Zebra aqui no Brasil, a gente está trazendo o Levi, o Levi tem uma vasta experiência com inovação, ao longo de toda a sua carreira, ele é formado em engenharia eletrônica, e certamente, durante toda essa fase dele, se interessou muito por inovação, porque se você vê o currículo dele, está voltado com tecnologias que nem estavam tão maduras no passado, e que ao longo do tempo vão se amadurecendo, e eu já estou vendo hoje o Levi também se antenando a tecnologias que vão acontecer muito em breve. Eu, antigamente, até arriscava falar daqui a 5 ou 10 anos, mas a gente estaria sendo muito leviano. As tecnologias que a gente pensa agora, elas estão habilitadas para serem implementadas em curto prazo. Talvez coisas que a gente comece a falar nesse ano, já no início do próximo ano, já estejam implementadas, sendo utilizadas e bastante trabalhadas. Então, é um processo muito ágil, muito rápido, e a gente tem que estar muito antenado. Levi, muito obrigado por fazer parte do nosso QCast, e você compartilhar junto com a gente a sua experiência em inovação ao longo desse período de tempo que você teve com RFD, com tecnologias de equipamentos vestíveis, com tecnologias móveis, alterando profundamente processos de trabalho dos clientes. E aí, a gente gostaria de dar as boas-vindas para você junto a gente. Obrigado, Luiz, pela oportunidade. Acho bem interessante essa iniciativa que vocês estão tendo. Assisti os dois primeiros episódios, gostei bastante do que foi apresentado, e como você mencionou, a inovação cada vez mais está presente na nossa vida, no dia a dia, e cada vez mais o tempo de um lançamento de uma nova tecnologia está sendo encurtado. E eu falo assim, quando a gente fala de inovação, às vezes a gente fica pensando em coisas muito complexas, coisas do futuro, e a gente está trazendo inovação hoje para o dia a dia. A gente pode falar aí da questão, quando você mencionou a tecnologia de RFD, que há 10 anos atrás era uma coisa bem difícil e bem complexa de ser implementada, eu participei de alguns projetos quando a tecnologia começou a surgir como uma tecnologia de transformação, e hoje a tecnologia está totalmente disponível para os clientes. A gente tem vários casos de uso. Quem hoje não usa uma ferramenta de pagamento eletrônico de pedágio? Cada vez mais você vai ver as pessoas passando, utilizando essa ferramenta por causa que facilita a sua vida. E ali a gente tem uma tecnologia básica de RFD funcionando. E não só além disso, a gente teve a inserção de tecnologias com nomes comerciais como Beacon, que hoje você tem disponível isso no seu celular, e você pode fazer uma localização, uma interação digital com um cliente que você tem, apenas pela aproximação da pessoa com um tag de Bluetooth. A gente tem visto inovações do lado da Zebra, a gente põe tags, beacons em todas as nossas impressoras. Para qual razão? Para eu poder detectar se o operador está na frente da impressora. Então, até os dispositivos mais simples que a gente trabalha, a gente consegue inserir tecnologias para trazer essa questão da inovação. E cada vez mais a gente vai ver o Concei, que é o dispositivo inteligente integrado. É como o sistema, o seu dispositivo móvel é usado para saber que você chegou na sua casa. E aí, cada vez mais a gente vai inserir novas funcionalidades. Então, no cuidado de pessoas, você está com o seu dispositivo móvel, você cai no chão, usar os sensores que a gente tem integrado no celular para saber se aquela pessoa caiu no chão ou não. Então, a gente vai começar o quê? Utilizar ferramentas que estão na nossa mão. E aí, a gente põe o smartphone como um transformador digital nessa questão. E a gente consegue expandir isso para todas as operações. Então, equipamentos computacionais vão te permitir não só mais acessar um sistema, mas ser sua ferramenta de comunicação, ser o seu assistente de segurança, ser sua ferramenta de análise de ambiente. Então, com tudo isso, você vai o quê? Trazer mais inteligência. Eu sempre gosto de dizer que inovação é utilizar de uma forma mais inteligente as tecnologias que a gente tem e as tecnologias que estão vindo do futuro. Muito legal. E, nossa, eu concordo com você muito. Porque, às vezes, inovação, o pessoal pensa que é física quântica. Não, isso também é inovação, mas num patamar que está longe ainda do dia a dia da gente. Inovação está em processos básicos do dia a dia, onde a gente consegue trazer melhorias contínuas. Você falou algumas coisas bem legais aqui nesse bate-papo inicial que você disse com a gente. Primeiro, a adoção do RFD, que antigamente tinha uma áurea de nossa, a empresa precisa ser muito grande, a empresa precisa ser muito moderna, ela precisa ter processos muito claros para eu poder adotar essa tecnologia. Eu acredito, e depois você comenta um pouquinho sobre isso, talvez essa já não seja mais a realidade. A gente está vendo todos os grandes varejistas do Brasil adotando RFD na melhoria do processo dentro da loja. E aí, em paralelo, você mencionou o Beacon. E eu concordo com você muito. O Beacon vem a trazer possibilidades para o varejo de uma maneira muito interessante. Então, quando você pensa que, no varejo, você identificar o perfil da pessoa que está indo na sua loja, a circulação, em que momento que ela entrou, qual era o objetivo dela, qual o interesse dela, aonde que ela está, quando você começa a medir o que a gente chama de temperatura, não é a temperatura do corpo, nada disso não, é a temperatura do número de pessoas numa determinada área. Você pode deslocar os seus funcionários para justamente fazer um atendimento melhor, dando uma qualidade de serviço bem melhor para o cliente que está indo. Então, assim, existem diversas coisas que essa tecnologia está trazendo para a gente em melhoria. E aí, eu queria fazer uma pergunta para você, Levi, voltado aí justamente, pode ser RFID, equipamentos vestíveis, quais são as dificuldades reais de adoção desse tipo de tecnologia nos processos de trabalho? E mais importante, com a experiência que você já tem com diversos casos, como você mencionou, realmente a melhoria do processo aconteceu? O retorno esperado dos clientes foi ativo? Eu já tenho minha opinião bem informada sobre isso, mas eu queria ver um pouco da sua visão sobre isso. Como é que você encara isso? Legal, Luiz. Eu vou dividir assim em três partes, essa é a segunda resposta aqui. Imagina o seguinte, em relação à tecnologia do RFID, você bem mencionou, hoje você não tem que colocar isso como uma tecnologia complexa, ela hoje é uma das principais ferramentas de transformação digital em todas as verticais, quando a gente fala da indústria, quando eu falo da logística e quando eu falo do varejo, como você bem mencionou. Os varejistas já estão olhando para isso. Por qual razão? Como é uma ferramenta que vai facilitar a movimentação dos materiais, acho que isso que é importante a gente ter como visão, o que o RFID vai te trazer? Essa tecnologia de identificação por radiofrequência, ela ajuda você a movimentar itens, pessoas e materiais. E hoje, com os casos de uso já bem conhecidos, então o principal desafio é você identificar qual é o caso de uso que você vai tratar, quais são os itens que você vai identificar para você definir qual que é o tag correto, qual que é a forma de identificação que vai ter o melhor resultado. E a partir daí, você trabalhar os casos de uso de onde você vai tirar o benefício. Vou te dar alguns exemplos. Imagine assim, qualquer aplicação que você tenha alto índice de contagem, o RFID pode ser uma solução para você. Ambientes que você precisa identificar materiais na questão, e eu não posso abrir uma embalagem, isso daí o RFID vai te trazer benefício, então eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Imagina uma esteira de uma produção de roupa. Imagina que você tenha, antigamente, você tinha que abrir aquela caixa e ler item a item. Hoje em dia, com a tecnologia de RFID, você não precisa mais fazer isso. Olha o benefício que você traz de eu reduzir a questão de 100 itens que eu tinha que ler a cada caixa para um túnel de leitura que é onde eu vou passar aquela caixa e todos os itens vão ser lidos automaticamente. É interessante também a gente saber que não é aplicado a tudo, então você tem que ter essa questão. Por isso que eu sempre falo, identifique qual que é o processo, veja quais são as questões que você vai tratar relacionadas à tecnologia, que ela vai te trazer um grande benefício. A gente tem aí alguns estudos que projetos de RFID, os melhores ROIs do mercado, eu consigo atingir um ROI de um projeto de RFID em de seis a oito meses. Então, às vezes a gente consegue, a gente imagina a tecnologia é cara, não é cara, é o quanto ela vai resolver o seu problema e o quanto você, tem muito que a gente olha que assim, a gente não sabia do quanto a gente estava perdido naquele número, que eu vou te dar um exemplo da questão de gestão de ativos de auto uso, embalagem retornável, pallets, então aquilo não é monitorado, e quando você começa a monitorar, o seu ROI acontece de uma forma muito rápida. Quando a gente fala de outros tipos de monitoramento, quando a gente fala de tecnologias como o Bluetooth Low Energy, bem como você colocou, ela está aí disponível para todas as operações, ela vai te trazer um benefício muito grande, que é o quê? eu ter uma tecnologia disponível na mão, não só do meu cliente, mas também do usuário final, porque todo dispositivo hoje possui um celular que vai ter uma interface Bluetooth Low Energy para interagir com os nossos clientes. E por final, quando a gente fala da questão de vestíveis, a tendência do uso de equipamentos que liberam a mão do operador para ele trabalhar, são muito grandes. Eu vou dar aqui dois pontos que a gente está trabalhando muito forte, um deles é análise de imagem, então eu vi que você e o Wanderlei comentaram muito do HD 4000, que é o nosso Headspace Display. A gente está trabalhando não só com o Headspace Display, mas investindo em realidade aumentada, em realidade expandida, nos nossos dispositivos móveis. Por qual razão? Porque o mundo digital hoje, ele acontece tanto na esfera real, quanto na esfera virtual. Não basta a gente dizer que um dos maiores sucessos de games que existem no mundo é o Pokémon GO por causa da realidade aumentada. Então a gente tem que trazer isso para o mundo do negócio. Como eu posso usar aquela tecnologia que hoje eu uso para entretenimento de uma forma produtiva para reduzir processos? E a outra questão que eu gosto de adicionar é a questão de voz. Antigamente, voz era o RFD do passado também. Voz a gente sempre olhava com uma questão de uma solução complexa, onde eu tinha que ter vários sistemas integrados para captura de voz. Hoje, qualquer dispositivo móvel, com um fone de ouvido, ele vira uma ferramenta de captura de voz. E aí a gente começa a juntar as tecnologias. Eu ponho voz, eu coloco RFD, eu coloco captura de imagem e eu coloco Bluetooth Low Energy. Então eu consigo tirar o melhor de todas as tecnologias para cada processo que ela é mais focada. Muito legal. Quer dizer, eu acho que um pouco, fazendo um pequeno resumo do que você mencionou, é voltado a um, vamos dizer assim, um dispositivo que está no campo. Antigamente, o dispositivo ia lá, lia código de barras, a pessoa ia lá, selecionava as caixas. Hoje em dia, você vai, através de tecnologias que vão conectadas a esse dispositivo, ele vai fazer a verificação e a checagem se ele está para retirar a caixa correta através de mecanismos de voz. O Bluetooth Low Energy vai poder identificar se ele está na posição certa para poder realizar o trabalho dele. Ele vai ter retornos na tela dele, em vez de ter na tela do dispositivo, no olho dele, dando muito mais flexibilidade, utilizando um óculos de realidade ambiental. Quer dizer, a gente está dando, na verdade, mais poder, empoderando o executor da função de maneira muito mais forte, né? Dando para ele, não só credibilidade, porque vai ter a assertividade dele, vai aumentar o número de informações que ele vai estar trabalhando, mas o retorno para a empresa vai ser bem mais rápido. Você mencionou de RFD fazendo leitura em caixas, você imagina fazer um picking unitário, lendo o código de barras unitário, através de uma caixa, você vai ler o conteúdo da caixa todo em milissegundos. É um negócio fantástico, né? Em termos de processo e eficiência. Não, muito legal esses pontos que você trouxe. Levi, e pensando nessa linha aí de inovação e tudo mais, a gente falou bastante aí do RFD, dos vestíveis, mas tem um ponto que eu tenho visto a Zebra se movimentar de maneira bem legal também, que é a questão de insight de informação. Então, quer dizer, vocês estão investindo bastante em plataformas que vão utilizar esses dispositivos que vocês têm o topo da tecnologia para trabalhar, para também gerar melhor resultado para o cliente, facilitar o processo de adoção. Eu imagino o quão importante para um cliente é saber a eficiência da turma de operação deles, identificar se tem pessoas no time de operação que estão precisando de fazer mais coisa, mais treinamento, mais ensino, verificar se está tendo alguma dificuldade de adoção. Ao mesmo tempo, vocês acabaram de anunciar a aquisição da Reflexes? Quer dizer, vocês vão estar indo direto na operação de abastecimento das gôndolas, de verificação, como é que está indo. Assim, conta um pouquinho para a gente essa iniciativa da Zebra entrando no ramo de software, que eu sei que é algo que vocês estão investindo bastante. Legal, Luiz. Como, para iniciar essa história do software, imagina o seguinte, como você bem mencionou, eu tenho agora o usuário que ele tem um leitor de RFID e um leitor de código de barras preso na mão dele para facilitar a leitura de código para ele não soltar o equipamento. Eu tenho um óculos que vai apresentar as instruções e informações para o operador de uma forma muito mais rápida, ele não precisa olhar para a tela. Eu tenho o RFID controlando toda a parte de expedição. Imagina que eu posso coletar todos esses dados, todos esses equipamentos da Zebra, jogar isso para um Analytics e processar isso em uma plataforma e trazer para o meu cliente não só mais a questão de uma plataforma de captura de informação, mas uma plataforma de predição para auxiliar. Onde eu vou dizer, ah, eu tenho um operador que ele consegue fazer leituras, mil leituras, enquanto eu tenho a média dos meus operadores, de 800 leituras. O que esse operador faz de diferente? Eu começo a analisar a rota que os operadores andam dentro do centro de distribuição, dentro de uma loja, e otimizar essa movimentação desses operadores. Eu consigo, com essas informações, saber quantos clientes fazem consulta de preço nos terminais de um varejista. Então, essa nossa plataforma, que hoje a gente divide ela em vários produtos, a gente chama, a plataforma é o Savannah, mas aí eu tenho várias torres de soluções, como eu tenho soluções de comunicação de voz, eu tenho torres de coleta de informação, torres de localização. Então, a gente investe muito em tecnologia de localização. Para quê? Para prover todos esses dados e trazer isso como uma informação para o cliente. E aí você bem mencionou a Reflex, mas há seis meses atrás, a gente tinha feito a aquisição de uma empresa de predição analítica para varejo e para a indústria, onde qual que era o nosso foco? Analisar a distribuição dos produtos dentro de uma loja, para saber se aqueles produtos estavam na posição correta, se aquele produto não estava, qual que era o indício de erro que poderia acontecer ali. Então, eu tenho um problema porque naquela loja, meus itens estão mal distribuídos, eles não estão sendo feitos a reposição de gôndola em tempo real. Então, como a gente trabalha com captura de informação em tempo real de uma forma muito precisa, se eu pego esses dados, trabalho isso numa camada de software, trazendo inteligência, aí a gente vai falar de machine learning, vamos falar de inteligência artificial em cima dos dados que eu estou coletando, eu consigo prover para o meu cliente não mais uma formação de dado estático, mas sim ferramentas de predição, ferramentas de análise avançada, que vai o quê? Impactar diretamente no negócio do cliente. Então, eu estou falando do quê? Uma solução fim a fim da etiqueta que eu coloco no produto até os softwares de análise que vão trabalhar de uma forma ativa com o meu cliente para trazer benefício operacional dentro de toda a operação do cliente. Nossa, muito legal. Realmente, eu fico bastante animado quando eu vejo iniciativas desse jeito, porque mais do que bits e bytes, processador, memória e tudo mais, a gente vai começar a entrar dentro da operação do cliente, aonde mais importa para ele. O cliente não compra a tecnologia por comprar a tecnologia. O cliente compra a tecnologia para melhorar a eficiência. Esse é o nosso objetivo final, né? Acho que isso é muito legal. Bom, nós estamos aqui, nós temos um compromisso com vocês, sabem o objetivo de trazer o máximo de informação de maneira condensada para que vocês aproveitem seu tempo e, infelizmente, nosso horário já está chegando no final, mas eu vou deixar um desafio para o Levi. Esse ano, na NRF, eu acabei vendo o robô fazendo abastecimento da gôndola automática, quer dizer, resolvendo já de maneira automática. Não é só identificar o problema, vai lá e resolve o problema. O robô vai lá e abastece a gôndola. Mas aí vai ficar para um outro episódio da gente. O Levi vai contar um pouquinho sobre essa iniciativa que é bem moderna, que vai revolucionar bastante o sistema de abastecimento e tratamento das gôndolas nos diversos varejistas. Levi, eu gostaria de agradecer bastante a sua presença com a gente. Durante esse podcast, você desmistificou as barreiras de adoção de novas tecnologias, principalmente o RFD, as tecnologias vestíveis. Você mostrou que, através de um planejamento, um propósito bem definido para o projeto, você consegue extrair o máximo dele. Quer dizer, não é implementar tecnologia por moda, é implementar tecnologia com objetivo. É onde que você quer chegar, o que você quer melhorar, e com isso você consegue construir um projeto de maneira bem sólida. E acredito que com a Zebra, com a Quebec, vocês conseguem aliar essas tecnologias e construir esse projeto de maneira bem boa. E gostaria de deixar a palavra com você aí para dar as últimas palavras para os nossos clientes que dedicaram esse pouquinho de tempo para falar com a gente. Obrigado aí pela oportunidade para a gente passar a mensagem, a informação para os nossos clientes e para todo mundo que está ouvindo o podcast. Eu acho que o importante é isso, Luiz, a gente desmistificar que inovação está em coisas complexas e que existem dificuldades extra na implantação de tecnologias que hoje a gente já tem o conhecimento e que a gente já sabe o benefício que a gente traz. Eu acho que o importante é você não ter o medo de trazer a inovação e implantar ela no momento em que ela vai ser a ferramenta de diferenciação para o negócio do cliente. Então, obrigado aí, pessoal. A gente que agradece. Fiquem antenados. A gente tem canais no YouTube, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes. Se registra em uma das plataformas que vocês se sentirem melhor e que seja mais fácil para vocês. Ativem os sininhos de notificação. Nosso QCast vai ao ar a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras. E a gente continua com esse compromisso bastante forte, trazendo inovação e melhoria de processo para vocês. Muito obrigado.